E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu vou postar aqui uma sequência de cortes da CPI do Board Game. Um programa novo que nós estaremos lá na Rochinha ao vivo, onde eu junto os amigos, onde eu pego as informações do chat e nós fazemos um tier list sobre algum assunto relacionado a jogos tabuleiros. E o assunto desse episódio é o Top 50 Hypes de Essen, né? Lá no Board Game Geek o pessoal faz uma votação por like dos 50 jogos mais esperados da feira. Então a gente pegou essa lista dos 50 jogos. Na verdade, a gente pegou 52, porque uns deles já tinham sido lançados no Brasil. Era só a versão em alemão que estava sendo lançada. Então a gente pegou esses 52 jogos mais hypados e fizemos uma análise em cima só do que a gente acha. Claro que ficou muito divertido, ficou muito engraçado, mas o vídeo inteiro ficou longo, foi mais de 3 horas e meia. Então eu vou picotar ele aqui em pedaço. Essa primeira parte é uma explicação de como vai funcionar e os 10 primeiros jogos. E depois eu vou picotando em jogos menores aí pra vocês poderem ver. Mas antes disso, vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você vai sempre participar de sorteio e de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Tavula Games, uma loja virtual que você pode ir lá comprar que a Marcia vai embalar com carinho e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio pros apoiadores do Aftermath todo mês. Camisa temática, porta-dado de couro que não rasga, caneca sobre o jogo estabulido, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D que tá sempre na vanguarda procurando aqueles componentes pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Um beijão, um forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara, o arrombado. Até mais. Coffee in Traders. O Coffee in Traders, ele entra... Cadê aqui a imagenzinha dele? No Curioso. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou na expectativa pelo tema e por ser um produto palpável nacional nosso. É sobre café. Produto nosso de exportação que move nosso país. Parece que tem um treque de mercado, né? Sacou? É um jogo de 2 a 5 jogadores. 120... É, não tem um jogador, tá errado, né? Tá fora do padrão. Tá na festa errada. 120 a 150 minutos e 4,24 de peso. Ou seja, é um eurozão hardware, de mercado. Ele tá classificado ali como econômico. Tá classificado como econômico, farming, manufacturing e territory building. Eu quero pra mim. Eu quero pra mim ele com muita vontadezinha. Eu quero ele pra mim. Eu jogo ele pro hype real. Como presidente da Câmara. E o poder que me é concedido pela Constituição Nacional. Eu coloco ele no hype real. Coloco ele no hype real. Agora, quero a deliberação dos outros deputados. E se necessário, ouvir a sociedade civil. Olha, eu gostei aqui da capa. Tem um sassamutema aqui. Que representa bem a gente aqui. O povo brasileiro. Sassamutema. Sacanagem. Mas... Não, cara. Mas tem ali uma... As mecânicas de ponto de ação, controle de influência ali já me chama... Não ganha, né? Ele bastante ganha. Ele tem uma pegada muito crânico da Caledônia, né? De você vai continuar tirando as paradinhas. Não, acho que não. Eu diria mais que tirando a questão das cartas, ele me puxa mais pro Lagrangia. Não, não, não. Com a questão do mercado. Só que ao invés de você construir... O que, Henrique? Desculpa. O Lagrangia. Lagrangia. Então, beleza. Ele tem Lagrangia também. Não, não. Só que ao invés de você usar as cartas pra construir as coisas ou os ajudantes, você usa os tiles pra construir a sua fazenda. O Marquinho mandou. Você tem café? É hype. Boa. Eu achei ele muito interessante. O tabuleiro dele me chamou muito a atenção. Sim, sim, chamou. Eu só não botaria ele no hype, porque não é um jogo que eu estaria hypado pra ter muito. Eu colocaria ele no... A caixa delirada, Mané. Colocaria ele aonde, nobre deputado? Nobre deputado, colocaria ele aonde? Logo abaixo, na expectativa. Na expectativa? Na expectativa definitivamente. Os deputados vão na expectativa definitivamente, mas alguém acompanha o hype real? Não, eu vou na expectativa também. Expectativa. Então, vamos abrir uma enquete. Eu, antes de dar o meu voto, eu gostaria de entender que o que o presidente antecipasse pra mim, qual que ele tiraria pra poder jogar a entrada dele no hype real. Eu acho que seria o maior de todos, né? Então, o do Bitoku lá, né? O Bitoku... O pior é que se eu for comparar com o Bitoku, eu talvez vote com o relator. Vamos abrir, então, aqui a sociedade civil... Se a sociedade civil mantém o hype, nobre deputado, a gente delibera sobre isso, né? Não vamos ter um problema antes de... É, mas eu teria que acompanhar o Rômulo nesse sentido, sim. Então, ó, estamos abrindo aí pra sociedade civil votar no COF, se vai no hype real ou na expectativa, votem. Se for no hype, a gente delibera sobre quem sai, tá? É, fazendo o contraponto com o Bitoku, realmente, ele parece mais interessante. Eu curto mais action point, por exemplo. Eu me amarro em jogar o jogo assim, cara. Se o seu gosto, deputado, representa aqueles que ele elegeram, o senhor está correto. Sim, sim, mas o que eu digo é o seguinte, tem um pouco... É um tipo de mecânica que você não vê muito por aí. Teve um período... Aquele período da trilogia das máscaras, foi assim, brilhou, apareceu, uma porrada de... E, legal, eu vi um jogo novo. Esses caras são também meio desconhecidos, né, os designers. Tem dois jogos só, o Wildcatters. E esse outro... Robotizor, deputado. Deputado, robotizor. Não, eu tô falando do segundo jogo da dupla de designers, que é o Wildcatters. Ele só tem dois jogos. Sim. E, realmente, eu trocaria pelo Bituku, basicamente, mecânica, assim. Bem, a sociedade civil já está se manifestando ali sobre qual eles tirariam do hype, né? Mas vamos ver como é que ficou a definição da sociedade civil. Vamos abrir aqui já o próximo, que é o Shikansen. Shikansen, zero key. Zero key. Um a quatro jogadores, 60 minutos, 2.43 de peso. Ele entra no Curioso. Cadê o Shikansen? Entra no Curioso, né? Eu, eu, como presidente da mesa... Mas antes disso aqui, vamos ver o resultado do Koffi. O Koffi foi como hype. 63% votou pra ele ficar no hype. Então, ele vai ficar no hype. Vamos ter que resolver agora aqui. Quem sai, chat? Ó, já tem três votos aqui. Quem sai? A gente vota em conjunto aqui que saiu o Bituku? Eu acho que ele substitui o Bituku. Nesse sentido, né? Biteku. Biteku. Eu tô lembrando... Biteku. Eu tô revendo aqui o Messina. E eu tô ficando tentado a votar com o chat de tirar o Messina. Por ser muito parecido, Jogas? É, porque eu acho que entre os dois eu fico com um que é mais claramente econômico, talvez. Mas o... Ou ainda, sendo bem franco, né? A gente tá com uma visão completamente superficial. Algumas fotos, alguns textos. Então, dado esse pequeno panorama, o outro me chamou mais a... O do café me deu mais curiosidade de jogar do que o Messina. É, então. Robotizou, mas vamos lá. Bem, chat. Acho que a gente não precisa nem fazer votação no chat, né? Acho que o Messina acaba saindo. Acho que existe um grande consenso aí. O meu ia no Biteku, porque eu acho que ele explora o visual mais do que o jogo. Mas tudo bem. O Messina, ele cai pra expectativa. Nós já temos agora o hype real e expectativa lotados. Tudo que for subir, tem que sair alguém. Beleza? Tudo que sobe, tem que descer. Tudo que sobe, tem que descer. Qualquer. Agora, xinca sem, né? Sabe? Minha mãe tá aprendendo uma parada aqui, mas eu não tenho essa parada. Ela voltou pro Rio, afinal? Irmão, tu não tem noção. Ela veio domingo, voltou segunda pra Saquarema e só volta semana que vem. Ela te deu um olhar, cara. Não, sabe por quê? Você chama balão em filho. Sabe o que acontece? Eu tô... A gente aqui no prédio, eu moro no último andar. Mas tem vindo barata da lixeira, que ainda tem lixeira aqui. Putz, putz, que merda. Tipo assim, parou. Já tem duas semanas que eu não vejo uma barata aqui dentro de casa. Principalmente na cozinha. Aí eu passo o remédio e boto uns bagulhinhos. Só que eu não faço isso quando a gata vem pra cá. Então ela me avisa quando ela vem pra eu não botar nas vésperas antes, entendeu? Só pra eu poder botar o remédio e a gata não tá aqui de bobeira. Mas vamos lá. O Marquinhos Dorna botou aqui. O Boone Lake já pode colocar no Tate de sacanagem. Chican Sen. Chican Sen entra no Curioso. Ah, talvez eu jogue, cara. Eu acho que ele entra no Curioso e fica lá. É mesmo? A arte dele... Mas correr atrás eu não correria também, não. Não me interessou saber mais, não. Não me interessou saber mais? Ele é um jogo... Order Countries. Ah, tu vai botar a ordem de você fazer as ações e tal. Realmente não é uma parada que me deixa curioso pra poder ter nele. Eu colocaria ele no Talvez Eu Jogue. Chego num lugar e tem lá e eu boto no Talvez Eu Jogue. Mas eu queria saber os novos deputados. Ah, para pra pensar realmente. Ele é Talvez Eu Jogue. Eu não vou correr efetivamente atrás dele. Então é Talvez Eu Jogue. Eu não assinaria ele no BGG pra ficar recebendo as novidades, sabe? Deixaria o destino me mostrar se ele ficar... Se alguém me mostrar, botar na mesa, a gente definitivamente joga. Mas não vou correr atrás de um desse... O que a gente robotizou, mas tudo bem. Não, eu concordo. Estou seguindo os novos deputados. Então todo mundo vai no Talvez Eu Jogue. Sim, sim. Ok. Fabrício. Por favor. Essa lista você está fazendo igual a Internacional, certo? É, a gente está pegando... A gente pegou uns 50 jogos de S. Mas as categorias você também só copiou e botou... Não, as categorias eu criei. Esse hype, isso tudo foi o que eu criei. Tinha que ter uma categoria aí que é tipo... Se tiver no BGE, eu jogo. Se tiver no BGE. A gente pode fazer isso para as próximas. A gente pode fazer isso para as próximas. Não, mas esse aí entra no Talvez Eu Jogue. Está no BGE, eu jogo. É, se você talvez esteja no BGE algum dia, se algum dia eu estiver no BGE, eu criei lá, eu jogo. Bem, o próximo jogo que entra é o Malia Lands of Legends. Eu estou curioso. Você pulou o Die Cod. Não, não, mas esse eu não pulei não. Esse aí é o Hedgehammer que já está lançado no Brasil. A gente já tem o pneu formado. É verdade. Ele é só uma nova implementação em uma nova linguagem. Não, é só a versão alemã que está saindo. Exatamente. Então lá, o Malia. Ele entra no Curioso. É um jogo de 1 a 5 jogadores, 60 minutos a 180 minutos, 3.3. Mecânicas, cooperativos. O jogo me ganha muito, um cooperativo puro. Dice enrolling, grid movement, modular board, rolling plane. É do Kickstarter. Tem mecanismo de campanha. É dungeon crawler. É dungeon crawler? Ele não coloca como dungeon crawler, mas ele está muito parecido com dungeon crawler. Tem um dungeon e as pessoas parecem estar crawl nele. Então... É, mas ele não coloca, ele não implementa como dungeon crawler. Ele é um dungeon crawler, hein? Mas ele é um dungeon crawler. Ele é um dungeon crawler. Ele é. Eu estou de saco cheio. Eu acho que a gente entra nessa do saco cheio. Está de sacanagem. Eu acho que a gente tem uma saturação no mercado. Cara, pode escrever. Para mim já começa com talvez eu jogue se alguém tiver e me procurar para jogar. Aí, Fabrício, eu estou com um maluco aqui, vamos jogar. Porque, cara, a gente tem uma... Porra, agora a DCT 3ª edição, você tem Gloomhaven, você tem uma tonelada de dungeon crawler por aí. Suor de insócio, que para mim é o melhor dungeon crawler de todos. Sacou? Desculpa não fazer parte da nossa pauta, mas eu lembrei. Cara, que é mais um dungeon crawler. É mais uma paradinha dele. Eu acho que ele só está nessa posição por causa dos jogadores novos. Na verdade, eu não vou botar uma outra vez eu jogo e não. Para mim, está de sacanagem. Está de sacanagem. Eu acho que eu vou dar de consenso de estar de sacanagem dessa CPI. Eu acho que está de sacanagem. Sério, eu penso o seguinte. Muita gente que vem do RPG, o primeiro board game que eles procuram é um dungeon crawler. Porque ele quer associar aquela parada. Cara, ele já tem coisa para caralho aqui. Ele já tem muita coisa no mercado de dungeon crawler. Não precisa mais dungeon crawler. Para que mais dungeon crawler? Se a gente for jogar uma campanha inteira de Gloomhaven, for jogar uma campanha inteira de Decent, a gente vai ter bisneto e não acabou essa porra. Pois é. Para mim, um cara... Para mim, um cara... Eu acho difícil. Um dungeon crawler hoje tem que ter culhão para caralho. Tipo assim, se não for uma grande franquia, um cara para criar um dungeon crawler tem que ser uma parada muito foda. Muito foda. Muito. Desculpa exaltar aqui na comissão, mas é isso. Tem que ser uma coisa revolucionária. Isso que eu ia colocar. Levando a colocação que você colocou, eu acho muito difícil você conseguir implementar uma novidade nesse sistema. Isso. Nesse modo de jogo. Pois é. Até a questão de você usar um aplicativo já foi colocado. Então não é nem mais novidade. E a hora que alguém conseguir, vai ficar todo mundo sabendo, porque vai ser um jogo muito falado. Isso aí. Exatamente. Eu não consigo ver ele revolucionando em alguma coisa. Então a gente aqui vota em conjunto com o Tadio Sacanagem. O chat também já foi no Tadio Sacanagem. Então estamos todos juntos e coesos nisso. Muito bom ver a sociedade trabalhando junto. O cidadão Marquinhos Dorna falou. Eu jogo comandos em ação, mas não jogo esse. O próximo é o Tim Daia. Cara, então. Tim Daia. Ele entra no curioso. Eu vou te dizer que eu realmente fiquei curioso com esse jogo. Depois de eu falar, de repente, até a gente pode estabelecer algum debate, se ele gera alguma expectativa. Mas cara, o jogo é tudo. Tudo em que sentido? Abre a lista de mecânicas dele. Ele tem todas as mecânicas do mundo. Porque ele é um jogo de um a quatro jogadores, que você pode jogar com operativo, pode jogar competitivo. Se você jogar com operativo, você pode jogar com traidor. Mais cedo a gente encontrou um jogo que era assim também. Que eu até comentei com o Henrique. Henrique, vai ter mais jogo nessa lista com assim. Sim, foi. Só falando do Tim Daia. O jogo é tudo. Você tem todas as mecânicas do mundo. Esse jogo é uma lista imensa. E você pode jogar de tudo quanto é jeito. E você pode regular a dificuldade do jogo. Ele tem campanha. Caralho, o jogo tem a porra toda, cara. Só precisa desse jogo pro resto da vida. Então, esse é o problema. É um jogo, pra mim, que ele entra naquela situação de um jogo esquizofrênico. É, preguiça. Ele não sabe o que que ele é. Ele tem 16 mecânicas, chat. Ele tem 16 mecânicas. Ele tem 16 mecânicas. Tá robotizando vocês. Eita, caralho. Tá robotizando. Robotizou. Volta aí. O jogo que tem tanta mecânica assim que funciona é baralho. Não, mas o baralho, em contrapartida, ele, apesar de ter muitas mecânicas, você joga uma por vez. É, você tem vários jogos diferentes ali. Entendeu? Você não joga tudo de uma vez. O problema do jogo esquizofrênico é que ele não consegue ser nada. E ele pode até te agradar num primeiro momento, mas ele não vai conseguir te manter. A leitura que eu tenho das fotos é que eu sei que tem membros da bancada do I-Syfe aqui. Ele me parece um candidato pra poder entrar no nicho ali onde o I-Syfe se sentou em cima. Sei qual é. Um jogo cheio de mecânicas diferentes, encadeadas, que você se movimenta num tabuleiro. Provavelmente tem combate. Provavelmente tem várias mecânicas aí. Ou mais que o Euro. O Atila, aqui no chat, botou, seria um sandbox de tabuleiro? Atila, a gente já conversou com isso. Já conversou sobre isso. Tem um vídeo do Aftermath que é sobre sandbox e jogos de tabuleiro. Sobre a viabilidade disso acontecer. E foi bem interessante esse nosso papo, cara. A gente chegou à conclusão que é muito difícil você tentar pegar essa mecânica de sandbox e colocar no jogo de tabuleiro. Mas tem uns que dão uma certa liberdade, sim. O Marquinhos Dorna é sensacional. Eu me perco com três mecânicas. Mas a questão da mecânica é interessante de você discutir. Pelo seguinte, o Anacron tem várias mecânicas. O Cerebria tem mecânica pra caramba. Mas o tema dele encaixa tão bem que você não se perde. Você vê encaixado. Você sabe por que você está usando aquela mecânica naquele momento que desencadeou a outra. Então, assim, depende muito do tema do jogo. Agora, esse Tindaya, vendo ele, parece muito salada. Exatamente. Só que esse Tindaya, pra você estar passando, ele é muito salada. Eu fiquei curioso. Eu vou dar um pouco esse jogo aí. O meu voto é de curioso porque eu quero ver qual é. E pode acontecer de quando você conhecer ele virar um tal de sacanagem de que nem aqueles 603. Não era isso? Não, 500 e... 500 e pouco. 500 e 4. 500 e 4. Era uma caixa que prometia 500 e 4 jogos diferentes e que foi uma merda. É, foi um experimento mal sucedido. Mal sucedido. Eu vejo como um laboratório. Como um laboratório. Então... É tipo ir na pizzaria de 508 sabores. É, com estrogonofe, batata frita. 38 variações de queijo. Sabe o que tinha ali? Isso aí. Então, eu vou do curioso. Vocês vão de quê? Está robotizado vocês. Por favor, espere só voltar um pouquinho. Espere voltar, espere voltar. Voltaram, voltaram. Calma aí. Está caído vocês. Vocês estão robotizados ainda. Agora voltou. Fala alguém aí. Caiu geral. Alô, 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 alô. Vamos estar contigo. Agora voltaram, voltaram. Opa, é aí. Agora voltou. Gente, aí, se isso não melhora semana que vem, a gente vai ter que fazer no Skype, hein? Porque se discorde está me funeando. Mas vamos lá. A gente vai no curioso, todo mundo, então. Não. O S tem um comentário a fazer. Curioso. Eu tenho um comentário a fazer. Os caras, mas bem curioso mesmo. Esse é o meu comentário. Está de sacanagem. Está bom. Então, beleza. A gente não é a maioria aqui. Vamos abrir para a sociedade civil. O café ganhou lá, com 63%. Vamos abrir uma lavinquete. Tindaya. Os jogos, café, etc. Diz aqui que parece um Spirit Island feito pelo Vital Lacerda. Tá, acho que pode ser. Vamos entender. Não deveria muito bem assim, não. Mas eu entendo por que ele falou isso. É. Não, eu entendo a impressão que isso causa. Enquete aberta aí. Por favor, sociedade civil, vote. Vamos para o próximo. Lisboa. Trend 28. Lisboa. Trend 28. Para mim, talvez eu jogue. Eu fico no curioso aí, porque... É. Eu fico no curioso, cara. Eu fico no curioso, porque... Eu não andei esse bonde aí, o bonde famoso que tem em Portugal. Você tem uma proximidade. Você tem afeto pelo tema. Isso parece um jogo infantil. Eu tenho afeto, eu tenho afeto pelo... É da Amiibo. É um jogo de 2 a 4 jogadores, 45 a 60 minutos, 1.83. Hand management, pick up and delivery, e point to point movements. Eu li sobre ele. E ele tem uma campainha, né? Ele tem um jogo que eu separei para falar. Ele tem uma campainha. Ele tem um dos jogos que eu separei para falar. Então, por favor, fale sobre ele. Esse bonde, esse bonde aí, lá se chama eletro. Então, eu gostaria que se saísse no Brasil, se chamasse elétrico 28. Lá em Portugal chama bonde elétrico. Aqui vai ser bonde 28. Mas aqui chama bondinho. Bondinho. É tipo o bonde Santa Tereza, né? É. A parada do jogo é basicamente você levar os passageiros para os pontos turísticos de Lisboa e tal. Ele tem ali uma gestão de mão. A ideia é bacaninha, cara. Estou vendo o mapa aqui, bem bom. É, a ideia é bacana, né? E fazer o... Otimizar, né? As viagens do bonde, né? É como se fosse uma linha de bonde, né? Uhum. E otimizar ali, é... E fazer com que mais pontos turísticos sejam visitados. Ele me lembra um mini-metro board game. Não. Eu não conheço. Um mini-metro? Sim, é aquela questão de você... É, porque você tem que pegar... Só que ao invés de você construir a linha, você está gerenciando o próprio carro. Que você vai pegar os passageiros de um ponto e levar para o outro de acordo com a necessidade que eles querem, entendeu? É aquele esquema da estação quadrada para o cara levando. Eu abro ele como curioso. Eu tenho curiosidade para ver isso. Eu quero ver como é que funciona aquela campanhazinha ali para bater que está chamando o novo... Está chamando o trem? Está querendo vir um novo... Cara, eu vou acompanhar. Para mim, entra no talvez... Lá você estica a mão e ele para, né? Eu vou acompanhar a galera que está indo no curioso, mas porque eu estou olhando as fotos aqui no BGG e o autor tem uma cara de gente boa. Ele faz várias fotos assim maneiras e dá para ver que o cara está muito feliz que lançou o jogo dele, cara. E eu, pô... Essa sensação realmente é muito gostosa. Então, thumbs up. Pode gostar. Ele é brasileiro, né? O Santos Silva, o sobrenome... Ele já saiu pela Amiibo, o Amiibo de Portugal também. O mais nome, o artista também, André Fernandes Trindade. Isso aí. E ele curte na AMIQ. Mas o sobrenome dele é Santos Silva, não tem nada mais... E ele lançou o jogo dele no Museu do Bond, em Lisboa, porra. É, está vendo que... Olha que... Então, vou no curioso, vou no curioso. Está arrobatizado aí. Agora não, agora não. Ele foi nas Caldas da Rainha em 1978 e licenciou-se em Tecnologia e Artes Gráficas no Instituto Politécnico de Mário, em 2020. É, muito boa a história dele. Vou de curioso só para falar o meu nome. Vamos de curioso. Curioso, curioso. Eu estou curioso. Vamos para o próximo, que o próximo vai ser quente, hein? Esse é... É... The Siege of Runedar. Runedar. Pois é. Reiner Knyser, hein? Reiner Knyser, hein? Reiner Knyser, jogo pesado. É, que ele é. Doutor Reiner Knyser... Doutor Reiner Knyser fazendo um jogo de circo, onde, com um tabuleiro, com, assim, um valor de produção gigantesco para esses jogos que... A caixa é um tabuleiro, né? Gente do céu. E aí, com um monstro... Eu não sei nem como é que o jogo joga, cara, mas é um monte de cartas maneiras, um monte de uns monstrinhos maneiros que devem estar tentando invadir a Fortaleza para poder roubar aquele ouro ali no meio. Isso aí, mano. Já me compreendeu. Isso tem muita cara de... de Tower Defense. É, não. É o Tower Defense. Pois é, o Tower Defense, Dunízia, com umas mecânicas que parecem ser super tranquilas e simplinhas. Só, só eu que acho que o Beto Ocu tomou... É, o senador Leandro Nunes, que é amigo do doutor... Pessoal, né? Amigo pessoal. Amigo pessoal. O deputado ainda se encontra como ouvinte, não, né? Já foi embora. Não, ele saiu. Foi lá receber a rachadinha. Representa a bancada das barcas. Isso aí, bancada das barcas. É amigo pessoal de Renner Knyser, né? Ele poderia falar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito maneiro. A tagline dele é um jogo de deck building cooperativo. É um jogo cooperativo de deck building Tower Defense do Renner Knyser. Eu gosto de todas as palavras nesse troço. Isso aí. Sim. Isso aí. Bem, a gente tem um problema. Eu tô curioso. Não, ele vai entrar no curioso, ele já cria na expectativa. Mínimo pra mim ele tá na expectativa. Porque a gente já quer saber como é que o Nízia vai se dar com isso, né? Como é que o rei do leilão... Bom... O rei do leilão vai se dar com isso. Minha opinião, enquanto eu ainda posso dá-la, porque eu vou ter que sair de novo daqui a pouco, eu gosto muito de BC, que é um jogo de... um Tower Defense bem interessante. Apesar de toda a negativa que ele teve, ele é bem interessante. Então, esse jogo me bota num hype. Não hype, mas ele me bota num interesse de querer conhecer o jogo. E realmente... Porra, com certeza. Quero conhecer e quero jogar. Aí, pra quem vai cair? Então, é expectativa ou hype? Expectativa. Hype, não, porque... Não acho que ele entra aí no hype. Mas expectativa, definitivamente, ele tá. É, pra mim ele tá hype real, mas eu sei que eu não conseguiria convencer as deputadas disso. Expectativa, expectativa. Expectativa, definitivamente. Hype, pra mim, entra, tipo assim, é um jogo que eu definitivamente gostaria de ter na minha coleção. Sociedade Civil, hype ou expectativa? Eu não vou nem abrir votação, não. Bota no chat aí, pra ser mais rápido. Porque é o seguinte... Subindo ou ficando, tem que cair um. Se ele subir, tem que cair dois. Expectativa, né, Atila? Não, cair aí é fácil. Caraca, o Marquinho. O Marquinho. Expectativa só pra tirar o Boone Lake. Então, o Boone Lake tá isso aí daí. Caralho, o Maravagabundo mirou no Pifster e foda-se. Eu entrarei na questão de que não é nem mirar no Pifster. Os outros jogos que estão na expectativa são realmente expectativas, pra mim, pelo menos. Me parecem ser. Pô, não é uma expectativa ver o próximo jogo do Pifster? Pra mim, pessoalmente. Então, ó, o chat foi na expectativa. Então, o Hunedá fica. E quem cai, chat? Quem cai? Boone Lake, né? Boone Lake, os novos deputados aí... Acabamos de ficar curiosos com o Boone Lake. Eu tô lembrando aqui o Luna, um Luna legalzinho. Até a época. Eu facilmente... Eu facilmente desço o Boone. Porque eu tenho que revisar. Pô, peraí, como é que é esse o Luna mesmo, hein? Mas, ok. Eu toco BC com... Eu sei que existe algum clamor popular por isso também. Então, facilita a decisão dos deputados. Então, a gente desce o quê? Boone Lake ou pode ser o Luna também? Se o Vercoin... Ah, o Silvercoin... Eu acho que ele ficaria. O Boone Lake cai mais fácil. É, o Boone Lake cai mais fácil. O Silvercoin... É, é... Eu gostaria da... Acho que foi o Fabrício que empolgou mais com ele. Deixa eu lembrar aqui. Ó, o Jeff levantou... O Jeff levantou... O Boone Lake não tem nada sobre ele, né? Não tem nada sobre Boone Lake. É, não tem pouca informação sobre ele também. Por isso que faz sentido. Tá todo mundo batendo palma só porque é do Pifest. É, pois é. Não tem mais nada a se preparar. Griffin é o suficiente que não, galera. Tem nem foda essa porra. Menos, menos. Griffin é 500 por Fister. É mais fácil. Não, ok. Só serve pra... Pra isso aí é bom. Então deixa eu refrasear. Pifest não é essa grife toda ainda. Não, não é. Pra essa geração nova aí é. Sim. Pra gente não, mano. Pra gente não. Pra mim o Pifest é mais um maluco aí na correria aí. Ó, o Pifest é... Ele fez um... Não é bom, mas... Eu acho maneiro, mas deve ter os três italianos melhores. Pra começar. Tem os três italianos melhores. Beleza, então o Boone Lake... O Boone Lake cai pro Curioso. Uma posição. Caraca, mano. O Boone Lake aí tá que nem o Palmeiras, né? Começou líder, já tá no Curioso aqui. Boone Lake não tem mundial. Vambora, vamos seguir o bairro. Próximo da lista, Fornalha. Fornalha a gente pode opinar muito bem, né? Pode. Eu acho o melhor jogo atualmente de leilão. O esquema de leilão dele é do caralho. Cara, eu amo o leilão do Fornalha, cara. Pra mim, Fornalha, você tá no Curioso. Ele tá no Curioso. Achei sensacional. Ele não é um jogo que talvez eu jogue. Eu jogo, eu jogo. Ah, Fornalha, Fornalha, vamos jogar. Vamos procurar pra jogar. Pra mim, ele entra aí no Curioso. E o dia que esse cara estiver online em algum lugar, cara, acho que eu nunca mais saio. Por alguns dias. Beleza. Eu gostei muito do... Pra mim tá ótimo aí. Bom, podemos passar pro próximo. Acho que é um bom tempo. Drogonoff. Eu não joguei. Ó, quem não viu Fornalha, tem o... Tem não. Eu ainda não botei. Eu ainda não editei. Já editei. É, você falou sobre ele, mas... Eu acho que você vai achar muito elegante, Henrique. Não, eu não joguei, mas eu... Eu sei que você vai achar pra caralho, mas você vai achar elegante. Não, Fornalha tem dois vídeos na internet, caralho. Regra e gameplay. Mas, baseado no que eu conheço, do gosto do Fabrício. Que é duvidoso, mas... De vez em quando acerta... Isso. Né? Eu acho que eu gostaria dele, sim. Bom, inclusive, vendo que gostei, eu não discordo, não. Concordo. Que tem lá. A Fornalha é muito bom. Pode, 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 pode ir na calca, que é maneiro. O próximo é Strogonoff. Uma batata palha, um arroz soltinho, puta que o pariu. Estrogonoff do autor do Hansa Teutu. Isso, o André Sestedi. O André Sestedi. O cara que tá aí desde a nossa época. Mais um jogo. Caralho, lançado. Mais de um a quatro jogadores, 90 minutos, 3.11 de preço. O Gugong é dele. O Gugong é o mais recente dele, fala isso. Ele é político. É. Não, e ele faz um... Eu gosto do trabalho dele. A gente... Mas ele vai pra além do Curioso? Será? Não. Eu fico no Curioso. Eu fico no Curioso. Eu vou com a escola. Vai no Curioso também? Voltando. Tu vai no Curioso, né? Curioso. Alguém aí vai fora de Curioso? Não, eu vou no Curioso também. Porque o estilo... Como eu já conheço... A gente já conhece o estilo de quem fez o jogo. Você já sabe mais ou menos o que esperar dele, né? Sim, sim. Então não tem que ficar hypado. É. Beleza. Então fica no Curioso. Próximo jogo. La Guerra de la Triple Aliança. É mais um de Tiozão. Esse é mais um de Tiozão. Por Curioso. Mas por Curioso mesmo, porque é sobre a Guerra do Paraguai, né? Onde nós estivemos diretamente envolvidos no maior massacre ao país. Deixa eu te falar uma parada. Eu sei que tu vai ter uma explicação maneira aí, mas pra mim ele tá que nem o La Carga de Três Reis ali. A gente só tem um carinho por ele. Perfeitamente. A gente só tem um carinho por ele porque é uma matemática próxima da nossa. Ele me lembra um pouco mais, o visual dele me lembra um pouco mais do Toilet Struggle, né? Sim. Ele me parece um produto, mas de acabado. O que a gente marcou como tá de sacanagem lá, os três, qualquer coisa. Ele parece um produto meio desleixado. Isso aqui, pra categoria dos jogos de Wargame, é um produto padrão. Não é um... Não, isso aí com produto de Wargame é um produto bem acabado. É. Pra mim aí tá muito na vibe do Toilet Struggle, que nem vocês falaram aí. Por isso que entrou pra mim no Curioso, entendeu? É, mas pra mim ele vai no tá de sacanagem. Porque ele entra no mesmo problema do... Não, porque ele entra no mesmo problema do anterior. É, mas aqui eu vou pela nossa história. Eu vou pela nossa história. Pra mim, eu... Talvez eu jogue. É, mas como o livro de Raik, de jogos, ele tá numa situação complicada. Então, eu já vou abrir aqui, ó. Já vou abrindo aqui. Tem mecânica também, aqui tem duas mecânicas. É, você costuma... Não, é que esses jogos são mecânicas muito universais, né? De movimento, em hexágonos, coisa e tal. Se você gosta desse tipo de jogo, você vai ver, obviamente, vai apreciar detalhes, né? Que variam entre eles, mas eles se jogam mais ou menos da mesma forma. Olha a cara do maluco com a caixa na mão, cara. Eu vou na curiosidade mesmo, pelo tema... E você gosta desse tipo de jogo, né? É uma parada... É um tema que eu... Sem, sem... É uma parada que eu faço assim... Pô, essa história aí da Guerra do Paraguai é a parada que podia ter um jogo sobre isso, né? Então... É, o lance... O que que eles fizeram? É, dá uma folga aí. Talvez eu jogue. Eu vou abrir aí... Ah, talvez eu jogue? Então, beleza. Eu ia botar um curioso aqui. Então, eu vou abrir pra sociedade civil votar entre... Talvez eu jogue ou tá de sacanagem. Beleza? Beleza, beleza. Já abri aí pra sociedade civil. Eu vou torcendo, talvez eu jogue, mas... Tocar resultado... Agora, vamos pro Adélio... Pra mim, Marquinhos, pra mim entra... Tá com muito sono pra jogar. É, fala do jogo da Adélio, né? A Adélio, já mandei... Tem ela cantando aqui, ó. Então... Adélio, eu tô no curioso. Esse eu tô muito curioso. Eu tô curiosasco esse também. Ele me parece uma versão simplificada do Nemesis. Do Nemesis? Ah, o Nemesis, dois pontos... A diferença principal dele é que ele tem overlord. Um cara joga com os bichos lá, né? Então, sei lá. Ele joga com... Acho que a Adélio é a doente. Um a cinco jogadores, 90 a 120 minutos. Não tem peso definido. Nove mecânicas. Action Point, Iron Movement, dá esse role, inventa esse range management. Beleza. A Adélio é a presença artificial da nave que tá lutando e que tá querendo acabar com os... Ah, então é um 2001. Pode ser. É. Gosto do tema, gosto da arte. Eu achei interessante falar disso. É uma versão, digamos assim, mais pé no chão do Nemesis. Eu tô achando ele muito parecido com outro jogo que saiu recentemente. Mas, assim, pra mim é curioso. Eu já tenho a minha curiosidade desse jogo aí. Tô achando que quer que eu joguei de computador, de fone ou não? Porra, pra mim fica no curioso, hein? Curioso, curioso. Eu sigo no curioso. Nobre deputados, quem segue mutou aqui. Deu zoado. Vocês seguem no curioso? Curioso. Curioso. Curioso, curioso, curioso. Caralho. Os Jogas com Café, comentou. Vem traduzido pro Brasil como Martinho da Vila. Filha da vida. Caralho. Muito bom. Muito velho, muito velho. Excelente. Caraca, vem traduzido pro Brasil como Martinho da Vila. Sensacional. Ó, eu achei ele parecido com um jogo chamado Alien. Page of the Nostromo. Que é um jogo da franquia do Alien. Sim. Mas esse jogo eu tenho um pé atrás com ele. Porque eu tenho um pé atrás com qualquer jogo de franquia grande. Eu tô da bancada das franquias. Você não. É da bancada das franquias. Você não recebe dinheiro das franquias, deputado? É que a minha experiência com jogos de franquias realmente não é boa. Não, entendo. Entendo perfeitamente. Já joguei várias coisas terríveis. Se liga. A sociedade civil escolheu e botou o Latrips Aliança no Tadio Sacanagem. Que rio. Não, não. Eu tenho que concordar com ele. É isso mesmo. É a voz do povo que não conhece a sua história. O jogo pode ser até interessante historicamente falando. Mas como o Bom Game, ele não cresce. É um nicho. É um nicho muito nicho, né, cara? Assim, com todo respeito ao nicho, não... Ou você é do nicho ou você tá de sacanagem. Não tem outra. Ou você gosta ou você tem quase... Próximo jogo, Beyond the Sun.